Sr. Presidente, para dizer que não era para intervir, mas o PSD foi várias vezes citado aqui nas intervenções, porque já tinha feito as perguntas ao Sr. Ministro e para deixar aqui também alguns esclarecimentos. Não, não fiquei nada. Olha o PCP com ciúmes, quem diria? Várias vezes. Srs. Deputados, vamos criar condições para o Sr. Deputado António Costa e Silva intervir. Faça, Srs. Deputados. Obrigado, já posso. Faça a vô, Sr. Deputado. Já posso. Faça a vô. O Sr. Deputado João Vasconcelos referiu várias vezes como se isto fosse uma vitória do PSD. Não é essa a questão, Sr. Deputado. A vitória, conseguindo-se a descentralização, este é o início de um processo de centralização, a vitória que seja para as pessoas, que seja para os portugueses, que não seja para os partidos. Essa é que é a diferença que está colocada em cima da mesa, precisamente perante vós. Mas, Sr. Deputado, não devia estar preocupado. Ontem o Sr. Deputado ouviu uma palavra tão carinhosa, uma frase tão carinhosa, do Sr. Primeiro-Ministro que dizia que a geringonça está no coração dos portugueses, Sr. Deputado. Portanto, não pode estar preocupado. Foi tão carinhoso, portanto, não há nenhuma questão sobre essa matéria. Mas, deixar aqui duas questões que me parecem importantes. Nós estamos a falar de matérias estruturantes. Eu deixo uma pergunta em cima da mesa. Vamos imaginar, e isto está em cima da mesa, que nós vamos centralizar também para as autarquias mais locais, para as freguesias. Ou seja, vamos transferir competências. Não é delegar competências, como tem sido feito até agora. Conseguindo essa transferência de competências, as autarquias mais próximas do cidadão das freguesias deixam de ficar dependentes, precisamente, das câmaras municipais. O processo é este. É um processo positivo. É dar autonomia, dar, efetivamente, a transferência que é merecida. Isto, de certeza, que melhora os níveis de proximidade, melhora o nível de eficiência dos serviços, melhora também a democracia. Estamos confiantes nisso. Depois, Srs. Deputados, deixar aqui uma nota também, que me parece importante. Que tem a ver com a cedência do Estado Central para as autarquias, nomeadamente património público, património cultural, património edificado. Dou aqui alguns exemplos. O passo dos Enricos, nas Alcácefas Conceito de Viana do Alentejo, foi transferido pelo Governo anterior à Câmara Municipal, de Viana do Alentejo, conseguiu concorrer aos fundos comunitários e aquela obra estruturante, aquele conceito definitivamente foi conseguida. Uma obra estruturante para o país. Veja lá, foi ali celebrado o Tratado das Alcácefas antes do Tratado de Torosilhas. Mas, também o Governo anterior, e está aqui uma responsável, passou o Forte da Graça para a Câmara Municipal de Elvas, conseguiu ir aos fundos comunitários e, com isso, temos aquele Forte a funcionar com sustentabilidade. Veja lá, com sustentabilidade. Até cobra um bilhete para as pessoas entrarem. Mas isso faríamos também Moura, falaríamos de Moura, falaríamos de Alter de Chão e de muitos sítios para meter aqui uma situação multicolor. Foram municípios de várias cores políticas que aceitaram precisamente isso. E, para terminar mesmo, o processo da regionalização, como os senhores querem discutir, está aberto a uma porta para essa discussão. Com o projeto de lei que está em cima da mesa que vamos discutir hoje, abrimos a porta, abrimos a... Não, não, estamos a abrir uma... tem uma data marcada até finais de julho de 2019, os processos legislativos sobre essas matérias têm que estar em cima da mesa. Muito bem, Sr. Tard. De todos os partidos que façam o que entenderem. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas foi interrompido. Escutam-no a seguir, escutam-no a seguir. Muito obrigado.